E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Qual que é o seu nome? Meu nome é Hugo Costa Carvalho. Eita, é Hugo Costa Carvalho. Sim, anota o nome. Você é a família de onde? Minha família é Dom Maranhão. Ah, legal. Meus pais vieram Dom Maranhão. E eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Você viu os lençolos maranhenses? Nunca fui, mas meus... Já, já... Imaram a oficina do Vingadores, lá. Hã? Imaram a oficina do Vingadores, Dom. Ah, sim. É porque, na real, meus pais, eles são de uma área mais pobre, né? Então, tipo, é mais do interior. É um bairro, tipo, não tem nem asfalto, assim. Ao dia eles cresceram e tudo mais, sabe? E como que é ser brasileiro? Mano, é uma experiência muito interessante. Por quê? Há um tempo atrás eu poderia falar que é ruim. Mas hoje eu penso um pouco diferente porque... Eu acredito que, tipo assim, a visão que você tem sobre o seu país, ela é muito influenciada por fatores que você está recebendo dele. Então, se você, por exemplo, vê uma notícia de que o país está muito ruim, obviamente você vai achar o seu país ruim. E eu acho que, inevitavelmente, você vai comparar com Estados Unidos, Europa. Mas eu acho que é uma função nossa, como brasileiro, de quem nasceu aqui, também procurar os lados positivos de ser um brasileiro. Porque esses países, por exemplo, que eu acabei de estar, o que eles têm em comum é essa ideia nacionalista, né? A ideia de paixão pelo país. Então, eu acho que ultimamente está sendo isso. Interessante por esse motivo. É uma busca, assim, é um equilíbrio entre... Eu odiavo o Brasil. Você odiava? Eu aprendi a amar o Brasil. Exato, a gente aprende a amar. É isso. E você aprende a amar as pessoas também que tem namorado? Se eu tenho namorado ou não? Não, não é muito que você aprende a amar as pessoas. Eu acho que o maior exercício que eu busco fazer é tentar entender o lado das pessoas. Sabe? Pensar, tipo assim, como que essa pessoa cresceu? Por que ela pensa daquela forma, sabe? O que, sei lá. Tentar imaginar aquilo para se colocar no lugar daquela pessoa. É, eu tenho que entender como as pessoas cresceram para ver como elas se comportam. Isso, exatamente. E é muito bom fazer isso. Eu vi você e fascinante, sabe? A psicologia dos humanos. Sim. É, eu queria até ter feito faculdade de psicologia, mas a audiovisual me chamou mais. Por quê? Por causa disso, eu acho que é uma coisa que eu sempre... Eu sempre gostaria de contar histórias. É. É o que a gente está fazendo aqui. Exato, né? É a ideia da gente buscar o perfil do personagem, o perfil daquela pessoa. Cada um. Entender os motivos, as ações, as paixões, né? Cada pessoa é um personagem. Exato. Numa história global. Pode falar. Obrigado. É, nós estamos juntos. Valeu. Muito boa a entrevista. Bacana. Ó. A gente manda o link. Pode falar.